Música E aí guys, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem galera Hoje eu vou trazer aqui mais um episódio dessa sériezinha aqui de Pixelmon que a gente tá trazendo Lembrando aqui que se vocês quiserem mais episódios aqui, deixem aí a hashtag Pixelmon Só pra gente ver como que o YouTube pode ajudar essa série a ficar mais popular, beleza? E galera, vamos fazer o seguinte cara, no último episódio a gente resolveu meio que um puzzle né, nessa Team Union aqui E ele deu meio que uma passagem pra gente poder ir pra um outro lugar Inclusive será que a passagem tá aqui ou simplesmente porque eu fiz a missão Então eu posso ir lá agora, enfim, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza Mas eu acho que agora a gente pode ir tranquilo, não sei, não sei, vamos lá Vamos dar uma olhada nisso aqui cara Ah, antes disso também, vocês podem ver que eu dei uma upadinha a mais aqui na nossa Vulpix Inclusive eu tenho que ir pro centro Pokémon pra falar a verdade né Eu dei uma upadinha nela, tá no nível 13 e o Bulbasaur também tá no nível 13 Quero eu colocar o Bulbasaur hoje, inclusive eu vou colocar ele no início Eu quero colocar ele hoje pelo menos aí no... em Ivysaur né velho Vamos ver se a gente consegue o passo, são 3 niveizinhos, vai ser rapidinho, vai ser de boa, não deve demorar muito Enfim, eu vou colocar o Pokémon aqui e daqui a pouco eu tô voltando ali no barquinho pra gente ver Pra onde que a gente vai poder ir agora Beleza galera, tamo nos barcos aqui cara Provavelmente a gente vai poder falar com o Winnie... Inclusive deixa eu só fazer um testezinho aqui Ó que da hora A gente pode... eu tô com o auto jump do Minecraft, ele fica enchendo o saco cara Pra gente poder... Ih rapaz, tô preso? Rapaz, ah não, tá, dá pra gente sair por aqui, beleza Bom, vamos ver com quem que a gente pode falar pra ver se a gente pode viajar né Primeiro eu vou falar com esse aqui, eu não sou um treinador, eu não posso batalhar com você Vou falar com esse cara Ei, o que você quer? Como é que eu posso conseguir um ticket? Eu acabei de comprar o meu nas ruas Mas eles fecharam agora a pouco, tá, mas eu já tenho o ticket, eu acho Eu acho Não tenho certeza, mas pelo menos a missão tá feita né Enfim, vamos ver se a gente consegue vir por aqui E falar com esse cara aqui Inclusive vou pegar isso aqui né Pegar uma Pokébola e vamos falar com ele Opa, falei! Eu vou falar Jolly My Hardy Que é tipo umas gírias de pirata né, o jeito de falar Muito bom ouvir isso Agora, você gostaria de ouvir um conto? Vamos falar que sim né Há muitos anos atrás, alguns piratas temidos andavam pelas águas de Terranivos Da sub-região de Terranivos E iam lá afundar alguns barcos de cargueiros Eventualmente ele, é, eu fui traído pelo pequeno e adotado Uma criança adotada chamada Mike Ele foi lá e catou as coisas no meu barco E não deixou nada além do seu nome Beleza Bom, bom, incrível Mas e aí, eu quero Eu quero entrar no barquinho mano Como é que faz pra eu entrar no barquinho? Beleza senhores, tava dando uma explorada aqui pra ver Onde que a gente podia ir e encontrar esse cara aqui com o Wismore Eu vou derrotar ele aqui Já que ele deu de cara com a gente Opa, derrotamos em um ataque Ok Foi isso aí Opa, tem mais batalha aqui Ah, a gente Ih, será que a gente vai ter que entrar aqui? Provavelmente a gente vai ter que enfrentar uma galera daqui né Não sei Se eu não deveria estar aqui Vamos derrotar esse Ratatá Ele me bateu com o Quick Attack Então ele bateu antes né E bom, basicamente a gente tá conseguindo derrotar todos os pokémons Que a gente tá enfrentando Pelo menos agora com um ataque só né Mas me parece que isso aqui é meio que antes do Da Pixelmon School, não sei Aqui é o cara que ensina os moves né O move tutor Ok Entendeu, entendeu Bom E aí véi Beleza galera Seguinte, vocês tão vendo que eu tô aqui na frente do ginásio de veneno Então eu tive que refazer uma partezinha ali da missão Na verdade o finalzinho ali Eu conversei com a mulher do Team Union ali de novo Ô Lucu mano, olha esse Mawile aqui Ele é um mega Mawile né Tô com medo de enfrentar ele inclusive Mas dá um pouquinho de vontade Confesso, mas com os pokémons que a gente tá aqui agora Eu acho que não dá Mas o que que acontece Ela deu a missão de novo pra gente ir no ginásio E agora cara, eu tenho esse negócio na minha mão aqui ó Que é Island Explorer Ó lá, a gente consegue colocar É... Pra explorar uma região em um barco Então, eu não sei muito bem onde que eu vou poder colocar esse negócio Porque igual eu falei pra vocês, eu não entendo muito bem de Minecraft Mas, parece que a gente consegue colocar esse botão aqui em algum lugar Onde a gente pode ir pra outros lugares né Basicamente Então, cara, a gente tem que saber onde que a gente pode colocar esse slotzinho Island Explorer ticket Beleza galera Seguinte, quando a gente fala com essa menina Ela fala assim ó A gente não pode sair enquanto você não trouxer o seu ticket E aí eu falo aqui Eu tenho um Aí ela fala Então vai usar seu perdedor Cara, eu acho Provavelmente alguma coisa aqui No... No barco mesmo Tá ligado Eu não sei Eu não sei se mais alguém pode falar alguma coisa Mas eles... Eles não costumam falar muitas coisas né Não sei Destination select Uh, será que é aqui cara? Pode ser que seja né Uh, a gente conseguiu apertar o botão Ok Acho que a gente foi pra... Olha só Agora a gente pode escolher o mapa A gente tem Go Town Port A gente tem Silvauris Port Que é onde a gente tava A gente pode pisar aqui Caraca mano É tipo um mapinha Onde a gente pode viajar pra onde a gente quiser cara Storm City Port Alibort Port Que massa velho São vários portos que a gente pode ir né E é interessante porque a gente pode dar uma olhada no mapa inteiro né Basicamente ó Tem um Ghastlyzão ali Inclusive a gente pode capturar ele Opa Eu acho que eu vou Pera, calma Calma Não, não O que tá acontecendo velho O Bulbasaur tava tomando dano Pera Ghastly Calma Ghastly Boa Tamo, tamo enfrentando o Ghastly galera Vou tentar capturar ele velho Dane-se Eu gosto de Ghastly É isso aí Vamos botar ele pra dormir Ele desviou Ok, ok Vamos lá Mais um Sleep Powder A gente tem que acertar Clique Ele paralisou a gente A gente usou Sleep Powder Maravilha Ele tá dormindo Vamos agora tentar enfraquecer ele um pouco Ele ainda tá dormindo A gente bateu ali nele um pouquinho Vamos lá Mais um Vine Whip Vai Ele ainda Ele ainda não Não acordou hein mano A gente pode usar mais um Vine Whip desses Espero que não crit né Ele ainda tá dormindo Ah Bulbasaur Tá paralisado Não conseguiu bater velho Ghastly acordou Tentou hipnose pra fazer o Bulbasaur dormir Mas errou Maravilha Eu acho que agora Eu vou tentar não usar mais Vine Whip Vou tentar fazer ele dormir novamente Resumindo A gente não pode escapar mais da batalha Bulbasaur tá paralisado Ele não consegue acertar o Sleep Powder Vamos 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 Vine Whip Perdeu um pouquinho mais o PP Sleep Powder O Ghastly desviou de novo Caraca velho Ghastly desviando dos pozinhos em tudo velho Ele tentou acertar hipnose na gente Errou Mas a gente acertou o Sleep Powder Maravilha Ele tá dormindo Cara Eu vou jogar uma Pokébola na cara dele velho Eu vou jogar uma Luxury Ball nele Porque Eu acho que Ghastly merece uma Luxury Ball né Vamos ver Será que vai ficar Será que vai ficar Mexeu Mexeu e Nice mano Estamos com um novo Pokémon Inclusive um dos meus favoritos Cara Maravilha Perfeito A gente tá com um Ghastlyzão Inclusive Eu acho que isso aqui é um easter egg né Não sei se era pra gente Se era pra gente ter descoberto de primeira né A gente descobriu esse Ghastly Porque a gente deu uma explorada legal Mas se liga Vamos dar uma olhadinha aqui Em qual é que é desse Ghastly que a gente capturou Vamos ver os moves dele Hypnosis Lick Spite E Minlook Não tem uns ataques muito bons E os status dele também tão bem ruins Pra falar a verdade Mas Eu não sou a pessoa que liga muito pra nature Pra essas coisas Eu gosto mais de jogar por diversão mesmo Acho que fica meio chatinho A gente ficar jogando por isso né Mas enfim Vamos lá Vamos lá Vamos tentar escolher então um lugar pra gente ir Eu acho que Como essa aqui é a mais próxima Será que é essa cidade aqui Que a gente tem que ir velho Eu não sei A gente tem que vir Pra cá Gold Town Port Tem que apertar aqui Eu não sei Eu não sei Como é que eu faço Pera A gente tem Gold Town Key Ok A gente deve ter que colocar esse Gold Town Key Em algum lugar Ah Aqui Aqui provavelmente né Não sei Não sei Talvez eu tenha feito com aqui Opa Eu voltei Eu voltei Pera aí Pera aí Calma Calma Vamos clicar aqui de novo Beleza Ah rapaz Eu tenho outra chave aqui Eu tenho o Sivoris City Key Era pra eu ter colocado isso aqui Aqui Do Sivoris E agora a gente vai pra Gold Town Vamos ver se a gente pode trocar né Provavelmente Boa A gente pode trocar Então aperta o botão Vai menino Nice Beleza Estamos aqui numa nova cidade Finalmente cara A gente vai precisar de uma nova chave agora Pra gente ir pra outro lugar Inclusive tem uma nova pessoa aqui ó Tô pensando em ir para o norte lá no inverno Ouvi dizer que tem vários pokémons de água diferentes Nice Então a gente vai ter provavelmente nosso pokémon de água Por aqui né Tem uma galera jogando futebol Eu tava querendo na verdade Antes de fazer qualquer outra coisa Ir no centro pokémon Pra gente poder Deixar o Bulbasaur 100% né Mas eu não sei se vai ter Ó Se tem um pokémar Olha tem Pichuza aqui cara Pichuza nível 8 Nice Um Eevee nível 8 também Tem um Parece que as coisas estão em construção aqui né Tem um monte de Timber E não sei Podia ter uns machoques também Uns machamps também Trabalhando né Mas enfim Conseguimos estar no 100% agora A gente pode dar uma explorada a mais Eu vou tentar voltar Que? A estátua mexe Pera Não sei Não sei se mexe não Que diabos foi isso? Será que a gente vai ter que enfrentar isso aqui depois? Será que isso aqui é tipo um pokémon escondido? Mano Que bizarro velho Beleza Voltamos aqui no Opa Chirubi Nossa Eu tinha escutado Eu tinha lido o Celebi Eu pensei Como assim o Celebi aqui? Vamos voltar com esses caras aqui Um fã de esportes Ele tem um Oricório Eu não manjo muito desses pokémons Mas eu sei que Vulpix provavelmente tem vantagem contra ele Porque ele parece um voador né Acertou um pack na gente Ia bater bastante ali no No nosso querido Bulbasaur Opa Conseguimos upar Um nível o Bulbasaur Ele está no nível 15 Nice Beleza Acho que foram os dois níveis então Ele aprendeu Vai aprender take down Vou colocar take down no lugar de tackle Maravilha E agora ele tem um passiman Passiman eu não faço ideia também do que que seja Eu vou usar Ice Shard Ele usa o tackle Vamos dar uma explorada nele aqui Pra ver quais são os moves que ele pode usar né Continuar batendo nele com Ice Shard Ele só fica batendo de tackle Até então ele só está usando ataques normais Quem souber aí Qual que é o tipo do passiman Diga aí nos comentários cara Vamos lá Fight Ice Shard Pronto Derrotamos Agora ele tem um throw Nível 5 Ok Acho que vai ser um tanto quanto Tranquilo de derrotar Ele Vou mandar um Confuse Ray aqui Pra ele ficar confuso E eu vou trocar de Pokémon Ele se bateu por causa da confusão Hum Ele usou Bind Cara Agora ele vai ficar me batendo De tempo em tempo Velho Eu achava que ele tinha se batido Mas ele não se bateu Ele me acertou mesmo Se a gente usar o Roar Será que ele sai Será que esse cara tem outro Pokémon Tentei usar o Roar Falhou Esse é o último Pokémon dele mesmo Ai meu Deus O Vulpix vai cair Velho Vamos lá Ele está batendo com o Bind Toda hora cara Fight Powder Snow Yes Boa A gente conseguiu derrotar ele Maravilha Maravilha Conseguimos derrotar Esse carinha aqui Agora vamos contra o carinha de verde Vamos lá Eu amo minhas batalhas Assim como eu amo futebol Ele tem um Sock Também Cara Agora eu vou usar o Bulbasaur Vai Bulbasaur Falta pouquinho pra ele evoluir A gente está errando bastante Sleep Powder Se não me engano Sleep Powder Tem Não é 100% de chance De pegar Ai Pegou Pegou Nice Sock Está dormindo Vamos usar um Fight Lich Seed Primeiramente Pra gente não perder muito HP Ou pra gente recuperar um pouco Ele acertou um Karate Shop Na gente com o Crítico Maldito Vou botar ele pra dormir de novo Beleza Está dormindo E a gente está sugando a vida dele Devagarzinho Vamos meter um Vine Whip nele Nice Está quase caindo Falta muito pouco E ele se bateu É nóis O Lich Seed derrotou ele Na real E agora ele vai ter um Oricório Vou botar o Oricório Pra dormir Porque eu vou enfrentar ele Usando o Bulbasaur Mesmo O Bulbasaur Provavelmente pode Tem chance de upar A gente podia ter usado Um Take Down Ele acordou Não bateu bem Vou usar um Take Down Que eu acho que vai derrubar Na hora Pronto Toma Uma Corrita Nice Estamos no nível 16 Vai evoluir Galera Vai evoluir Se liga Vamos colocar uma Corrita Pra dormir Assim que a gente acertar A gente tem que acertar Arm Trust bateu duas vezes Graças Vamos lá Botamos uma Corrita Pra dormir Agora A gente tem que Vamos ver só quanto Que o Vine Whip Vai bater Boa Em One Hit KO Maravilha Derrotamos ele O que está acontecendo? Meu Deus Eu quero ver O que está acontecendo Mas eu não consigo Meu Deus O que está acontecendo? Ele está indo embora Bubasaur Ele está virando Um Ivysaur Nice Agora eu quero ouvir A voz dele Isso Boa garoto Boa Ivysaur Nice Inclusive É Eu achava que ele ia Recuperar o HP dele Mas ele não recuperou o HP E nice galera Agora a gente tem Uma evolução De um Pokémon A gente tem agora Um Ivysaur Um Vulpix E um Ghastly Inclusive eu não sei Como é que evolui O Vulpix de Alola Quem souber E diga nos comentários Que eu acho que vai ajudar Beleza E bom guys A gente basicamente Chegou na cidade E a gente conseguiu Evoluir o Bulbasaur A gente fez O que eu estava Querendo fazer Cara Se a gente joga uma Pokébola É Nada acontece Beleza Beleza É só porque é muito estranho Essa estátua Virando em cima da gente Me dá um pouquinho De nervoso Eu confesso Mas olha só Aqui no norte Da praia Tem Pokémons aquáticos Pelo que o cara falou Eu acho Aqui deve ser o norte Galera Ih rapaz Eu entrei na luta Sem querer Velho Tentacool Vamos tentar Só derrotar Esse Tentacool Então Opa Foi fácil Beleza Derrotamos ele Tranquilo Galera tomando o sol Aqui na noite Né Faz sentido? Não sei Mas enfim Eu espero Eu espero que eles Estejam se divertindo Pelo menos Mas enfim Galera Basicamente Esse vai ser o episódio De hoje Espero que vocês Tenham curtido Eu fiquei um pouquinho Preso ali Na hora de saber Como que a gente Ia pra essa ilha Mas no final das contas A gente conseguiu Ir pra ilha De boinhas E a gente ainda Conseguiu evoluir O Ivysor De boinhas Também Beleza Então basicamente isso O vídeo vai ficando Pra aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga com seus amigos Pra ajudar o canal A crescer Beleza Então é isso Valeu E Falou